A Ariana que tá emocionada, a Lelê tá se cagando toda, ó. Ela não consegue ver, não. Ela tá chorando. Close no choro. Nossa, ela chorou mesmo quando o ex dela terminou com ela. Que linda. Mó climão vocês, eu tava me segurando. Nossa, a Ariana nem deu pra perceber que você tá chorando. Ela tava com uma cara de criança cagada, assim, aquela coisa. É que elas são tudo invejosos, isso é competitividade feminina. É tudo assim. Não, não. E a Neirinha, ela tá chorando. Gente, vocês tem grupo no WhatsApp, né? Tem. Só pra mandar besteira, né? Só pra mandar besteira. E tem um que é sem a Ariana, porque... A Ariana não consegue. É porque eu sou crente. Eu mesma que saí do grupo, porque essas meninas só falam coisa suja, sem um versículo, sem nada, aí eu perdi. Entendeu? É. Eu saí. Tá bom. Eu mando figurinha do bom dia, elas não respondiam. Sim. Porque não acorda, né? Gente que bebe demais. É. É gente fora da Cuba, né? Isso aí direto é pra mim. É nude. Porque eu acordo no meio dia, elas acham absurdo. Tudo bem. A Ariana, você que tem essa relação que a gente tá vendo, você tá toda emotiva. Ahn. Começa então você já agarrando essa amizade com a Andrea fazendo uma pergunta, que você sempre quis saber e nunca teve acesso. Agora você tá diante dela. Faz uma pergunta, só não encosta, nem agarra, nem faz a gente passar mais vergonha do que a gente fala. Ai, mulher assim. É. É. É... Eu sou muito fã de Xuxa, né? Demais. E de você, eu fiquei... Quando eu vi a primeira vez você lá na Xuxa, eu achei você incrível, eu achei você maravilhosa. Mas assim, não dava vontade de bater nas crianças porque... É assim. A criança é mal educada, entendeu? Que tal. Eu tentei tanto ir pro Rio de Janeiro, mas eu saí do interior de Alagoas pra poder ir pro Rio de Janeiro, pra poder ver Xuxa e Tu. Não dava. Não dava. Então eu criava isso na minha cabeça, entendeu? Eu falei essas paquitas beliscas, certeza. E meu pai dizia, é, beliscas. Essa mulher tá apoiada. Meu pai falava, essas mulheres de cabelo liso não prestam, porque o meu cabelo era enrolado. E ele queria dizer que meu cabelo... Entendi. Justificar dizendo que quem tinha cabelo liso não prestava, pra eu não alisar o cabelo nunca. Parece que não deu certo, hein, papai? Eu passei a não prestar e alisei o cabelo. Não, gente, mas você sabe que é engraçado, porque todo mundo acha que isso acontecia. Pelo menos da minha parte não, garanto. Porque eu sempre gostei mesmo de criança. Assim, às vezes só uns berrinhos, né? Tipo... Peraí! Já vai falar mal da gente em outra rede social? Já pensou em se inscrever no Comet Center Brasil? E fique de olho, porque tem muito mais, gente. Por favor, neném. Ficar sem assunto pra quê? Hein? Segue a gente, boba!